Oi, respondendo a uma pergunta de um inscrito muito querido meu, Elion Mário. Elion Mário, eu vou responder agora para você o significado da palavra ímpio. Segundo o site de sio.com.br, que é o site que eu faço a pesquisa das palavras, está falando que ímpio é aquele que age com crueldade. Então, na Bíblia, o sentido bíblico deve ser o mesmo. Então, são aqueles bárbaros que tem na Bíblia, pessoas que não têm piedade, pessoas que são cruéis, desumanas. Então, são os desapiedados mesmo. Um mau homem, um homem cruel, é o mesmo que um ímpio. Então, se você ler isso lá na Bíblia, você deve saber que o sinônimo de ímpio é um homem bárbaro, um homem cruel. E é isso aí. Fica aí a palavra que um inscrito pediu para eu publicar aqui no meu canal. Se você gostou, deixa o joinha. Fique à vontade para fazer sugestões de palavras novas. E se você é novo por aqui, se inscreva. Obrigada por ter assistido até o final. Tchau. Tchau.